Bom, então hoje é dia 10 de agosto de 2018 e eu encontrei aqui um fruto, que é um fruto de Esloânia hirsuta, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, que eu tô sacudindo o fruto e cai felpas aqui, ó, tá? Então esse fruto aqui é um fruto até que eu não recomendo você ficar pegando nele e tentando achar sementes aqui dentro, porque essas felpas elas são bem problemáticas, assim, elas cravam no dedo, causam uma irritação e incomodam até vários dias depois que você cravou a felpa, tá? Então por isso que ela se chama Esloânia hirsuta, né? Hirsuta significa peluda, né? Então isso aqui é um fruto, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre ele, mas eu queria mostrar pra vocês aqui a árvore, certo? Essa árvore, ela é da família Elaelcarpácea, e é uma árvore até bastante rara aqui na Floresta Atlântica, na região sul de Minas. Essa é a segunda árvore que eu encontro, e é a primeira árvore que eu encontro com abundância de frutos em seis anos que eu trabalho aqui na região sul de Minas, tá? Vocês podem ver aí, eu tô colocando a árvore bem no centro do vídeo, tem esses galhos secos aí, a árvore está ali atrás, ó, carregada de frutos, tá? Depois eu vou fazer algumas fotos, vou colocar link pras fotos também no vídeo, e também eu vou tentar filmar mais de perto os frutos depois. Então ela é uma árvore, uma arvoreta, né? Podem ver que tem no máximo uns 10 metros, ela é do sub-bosque, mas ela pode atingir um tamanho bem maior. E nós estamos agora em agosto, e ela tá com frutos maduros, os frutos abrem, liberam as sementes que são alaranjadas, únicas, e tem um arilo, que é uma proteção ao redor da semente, que muitas vezes está vinculada à presença de gordura, por isso que a família Elaio, né? Gordura, Elaio, em latim, e carpos é fruto, frutos gordurosos. E as formigas é que levam esses frutos para seus ninhos, então possível dispersão aí por formigas. A flor, não tem como a gente ver a flor aqui, né? Mas ela é uma estrutura que estava presente antes de ter esse fruto, então, ela é uma flor com 5 pétalas, aliás, 5 sépalas. 5 sépalas, ela não tem pétala, e geralmente essas sépalas são de cor clara. Aqui, ó, depois tem um cálice, né, na base da flor, que ele vai se desenvolver nesse fruto, depois espinhento, com felpas bem fininhas. E as partes, o gineceu e o androceu, né, com dois filetes, dois sacos polínicos aí, são muito pequenos, né, coisa de milímetros nessa flor. Ficam dentro da flor, você não consegue ver. E eles também têm um ovário, tem também um ováriozinho, que contém um único óvulo, uma única semente vai ser formada nessa fruta. Aqui, se você abrir, vai ser rosa por dentro, e a semente vai ser alaranjada. Aqui no chão, ó, a gente pode ver que tem vários frutos. Ó, pode ir passando aqui pra ver. Vários, vários, vários frutos. Quem sabe a gente ache um aberto pra mostrar o rosinha de dentro. Eu até não gosto muito de tocar com a mão neles. São realmente problemáticos. Aqui não vai ter... Peraí. Aqui tem que cair o meio verde, ó. Aqui tem um aberto, ó. Ali, ó. Quem sabe. Ó. Dá pra ver ele, tá? Dá pra ver que é um pouco rosinha dentro. Ali um outro que abriu, ó. Certinho. Então, essa é uma árvore rara. E agora ela tá dispersando as suas sementes. É muito difícil até encontrar sementes nesses que caem no chão. E eu também não vejo muito animal tentando comer isso aqui, porque... São cápsulas, né? Os frutos são cápsulas duras e difíceis de abrir. Eu imagino que algum pica-pau, algum tucano talvez possa consumir eles, mas... Aí tem o tronco dela, né? Você sabe muito pouco, assim, sobre a ecologia dessa árvore. E confesso que aqui na floresta, na Serra da Mantiqueira, ela é bastante rara, até onde eu sei. Ah, foi até legal achar ela aí. Você pode ver que a copa é bem fechadinha, né? Bastante folha. As folhas são simples, alternas. Em algumas espécies de Laoyocarpacea, a folha é serrilhada. E muitas vezes a gente encontra espécies dessa família em Madagascar, em Borneo. E elas são, muitas vezes, os frutos são parecidos com azeitonas. São frutos azuis. E alguns desses frutos, eles têm a capacidade de serem comidos por aves muito grandes, né? Tipo, tem aves em Borneo que comem os frutos e são aves com dois metros de altura, agressivas, com esporas muito grandes na parte de trás da perna. E são plantas assim que podem ser até consumidas, mas algumas são venenosas. Laoyocarpus serratus, eu já trabalhei com essa planta em viveiro. Já fiz doce com ela. Em Pousa Lega, aqui perto na Univast, tem um pé ou dois. Só que em Laoyocarpus serratus, as folhas são avermelhadas, e aqui as folhas são verdes. Então, elas também têm essa característica de ter as folhas avermelhadas. O fruto pareceu uma azeitona, com um caroço bem parecido com a azeitona também. E no caso de Laoyocarpus serratus, as folhas são serrilhadas, por isso que é serratus. E outra coisa é que... Você pode, colocando bicarbonato e fervendo bem, fazer um doce com Laoyocarpus serratus. Já essa aqui não. Certo, grande abraço aí, até a próxima. Fiquei com a imagem do sol se pondo aqui em Santa Rita do Sapucaí. Fiquei com a imagem do sol.